Salve, salve povo aqui do canal! Aqui é o Davi Dias, seu especialista favorito de relacionamentos em mais um vídeo pra te empoderar de vez. E nosso papo de hoje é pra ajudar você a ser a rainha do bar. E calma que eu não tô falando de ter que tomar todas não, mas de ser aquela mulher que vai conquistar aquele carinha que você viu no bar. Então é pra essa situação específica que a gente vai falar hoje. Então, deixa eu te perguntar, você tá cansada de ser solitária, de ser solteira? Você tava esperando por um homem te convidar pra sair num encontro, mas sem sucesso? Você sente falta do amor? Você tá começando a se sentir um pouco atraente? Então calma, ainda não é necessário fazer uma chamada S.O.S. porque existe uma solução pra tudo isso. Por mais difícil que você pense que pode ser ou que é, ser mulher te dá um poder e uma habilidade inerente pra conseguir qualquer homem que você queira. No bar? Por que não? Se você passar por momentos felizes num bar, nada vai poder te impedir de conhecer o seu príncipe encantado por lá. Não importa se você é, assim, apenas algo fugaz ou se você tá à procura de um relacionamento. Seja qual for o seu objetivo, seduzir um homem em um bar com grande sucesso vai ser um impulso à sua confiança. Então, você tá morrendo de vontade de aprender como fazer isso, certo? Então hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa, porque o bar é excelente, é assim, é um lugar maravilhoso pra conhecer um cara. É um lugar comum, apesar de ser um lugar que tá mais voltado pra festa, certo? Então, como é que você faz pra chamar a atenção de um homem em um bar e como é que você faz pra iniciar uma conversa com esse cara no bar? Tá pronto? Número 1. Deixa eu te explicar o porquê do bar, né? Esquece tudo que você já ouviu sobre o bar ser um terreno fértil pro pior tipo de homem, porque isso não é verdade, isso não é necessariamente verdade. E deixa eu te explicar o porquê. 1. É porque você também frequenta bar com frequência, certo? E você não é a escória da sociedade. Isso significa que não tem como você pensar que todo mundo que vai lá é gente sem futuro, a menos que você sinta a mesma coisa por si mesma. Convenhamos, né? Então, existem outros lugares melhores pra conhecer homens, mas quem não quer conhecer alguém que compartilhe as mesmas atividades de lazer com eles? Então, por isso que se você gosta de bar e você frequenta esse lugar, é possível sim encontrar um cara que divide com você esse gosto. E agora que você sabe que você não precisa se desculpar com ninguém por querer seduzir um cara num bar com grande sucesso, eu vou te dar três razões pra tornar o bar um local perfeito pra encontros. O primeiro aqui é um hub de solteiros. É mais provável que você encontre homens solteiros no bar do que homens casados. Eles poderiam estar lá porque estão sozinhos, saindo com seus amigos ou apenas procurando um bom momento. Dado o fato que muitas pessoas vão pro bar pra relaxar depois de uma longa semana de trabalho ou pra celebrar alguma coisa, isso aumenta as suas chances de encontrar um cara que esteja solteiro e à procura da mesma coisa que você. Deixa eu falar um pouquinho agora de oportunidades, tá? Oportunidades e estratégias, elas andam em, assim, de mão dadas. E por esse motivo você deve escolher um tipo de bar com sapedoria. Por quê? Porque bares diferentes são frequentados por tipos de pessoas diferentes. Se você vive na região há tempo suficiente, você já sabe quais tipos de bares tem os homens que você chamaria de... Do seu tipo, né? E aqueles que você não acha que valem muito a pena. Então escolha um que esteja de acordo com o que você quer. E B, o clima é favorável. O bar ali tá cheio de espíritos felizes, animados, gente do bem e gente que tá afim de se preparar. Ah, gente, assim, é o cenário perfeito pra conhecer um cara. Então, todo mundo tá procurando diversão lá. Você pode trazer mais diversão e emoção e ninguém vai resistir a você. Se você acha que isso é difícil, pensa de novo. A presença de uma mulher bonita sempre aprimenta o clima. E o bar nada mais é do que o melhor lugar pra isso. E ser, tá? Ou seja, o terceiro grande motivo é que a melhor chance de aprimorar suas habilidades sociais é lá. É um excelente hábito estabelecer redes e expandir o seu círculo pessoal, seu círculo social também. O bar, ele tá cheio de oportunidades como essa. Você pode conhecer pessoas diferentes, você pode exercitar os seus músculos sociais. Quem sabe, no processo, você acaba ganhando o coração de um cara sem problemas. Tranquilo, você vai conquistar alguém. Então você ainda tem algumas reservas enquanto encontrar um cara num bar? Tudo bem, deixa isso acontecer pra que você possa aprender dicas reais pro sucesso. Então, se arrisca, vai fundo, confie em si mesmo. Como é que você faz pra chamar a atenção do cara quando você tá no bar? Vamos falar um pouquinho disso agora. Vamos ser franco, o bar ele tá cheio de gente. É um lugar implodindo gente. É normal se sentir invisível e até feia quando ninguém parece olhar pro seu lado. Você já passou por isso? Então, quando todo mundo parece estar curtindo o local e não tinha nada pra dizer pra você, como é que você se sentiu? Mal, esquecida? Tudo bem. Adivinha, você pode roubar o show e ter todo mundo prestando atenção em você. Conseguir e prender a atenção do cara é o melhor lugar pra começar a fomentar esse amor. Você não precisa ficar de pé nas mesas pra dançar e nem fazer algo esquisito como tirar roubo pra chamar atenção. Você pode usar alguns movimentos elegantes e assim, que vão funcionar. Por exemplo, você pode ir vestida pra matar. Como assim? Que tipo de atenção você quer? Por favor, não vá pro bar quase nua. Isso vai chamar a sua atenção, mas se você não pretende enviar sinais de prostituta, tente o máximo possível pra ser mais modesta, tá? Mas ainda impressionante, no seu código de vestimenta, você quer chamar a atenção sem parecer uma mulher da vida. Então, equilibra a sua roupa de forma, agora você vê, agora você não vê. Por exemplo, por que isso funciona? Mostra só o suficiente pra ter esse homem interessado. Tem muita gente que usa aquela regra, se mostra em cima, não mostra embaixo e o contrário. Então, usa sua imaginação. O suspense vai fazer com que ele queira te conhecer mais. Por exemplo, se você tem pernas bonitas, você pode exibi-las com um salto alto e um vestido curto, mas cobrir o peito até o pescoço, por exemplo, se possível, né? Nunca exiba suas coxas, seu decote e todas as outras partes tentadoras de uma vez só. Escolhe uma, encobrir, deixa o suspense e vai fazer o cara querer trabalhar. E esse trabalho trabalha a seu favor. Número dois, você tem que se sentir sexy. O que você nota sobre aquelas mulheres que parecem ter todos os homens num bar babando por elas? Elas têm uma certa vantagem na sua aura, na energia que elas estão emitindo. Se sentir sexy não tem nada a ver com a sua maquiagem ou com o seu código de vestimenta. É a sua atitude e como você se sente por dentro. Tenta se perguntar isso. Se você fosse homem, você se chamaria pra sair? Caso contrário, é melhor trabalhar no motivo. Outra, a sua atitude vai afetar o quão erguida está a sua cabeça, o como você anda e até mesmo o como você fala. Então se sentir sexy é algo poderoso. É como uma varinha mágica que encanta os homens, fazendo com que eles queiram estar na sua companhia. Número três, confie na linguagem corporal, mulher. Num bar, a linguagem corporal é basicamente tudo. É uma poderosa ferramenta de sedução, seu objetivo é seduzir um cara no bar com grande sucesso. Então, como assim, Davi? Seguinte, sorrir, manter a cabeça erguida. Assim, sorrir é a coisa mais importante. Quando você sorri, você expressa uma personalidade feliz e uma atitude fácil de falar. Então o homem vai achar fácil caminhar até você pra uma conversa, se você não parecer que vai explodir a qualquer momento. O contato visual é uma outra arma. Você tem que ser brincalhona com isso pra evitar assustar o cara que você viu. Então, tenta manter contato visual por algum tempo pra enviar um sinal de que você gosta dele e aí depois você desvia o olhar antes de olhar pra ele de novo. Por que que isso é poderoso? Deixa eu explicar. Ele vai se sentir querido e atraente o suficiente pra tentar a sorte com você. Ele vai se sentir um pouco mais seguro pra se arriscar e tentar alguma coisa. Então, enquanto isso, por favor, sorria e não encare demais. 4. Prepare o cenário correto. Assim como qualquer outra coisa, o ambiente é vital. Se você quer vencer no jogo da sedução, tem que tomar as rédeas do ambiente na sua mão. Você quer tornar esse ambiente adequado pra aquele homem querer responder. Então, como assim? Você é do tipo que gosta de sair com um monte de amigas? Então, você vai ter que reduzir esse número pra menos de 3, tá? Assim, 3 é um bom número. Porque diminuindo isso, as suas chances de ganhar um homem vão aumentar. Por quê? Porque você precisa tornar mais fácil pra eles se aproximarem de você sem medo de se envergonhar diante deles ou delas, tá? Então, cria um ambiente seguro. Seja sozinha ou tendo um pequeno grupo que deixe um espaço aberto pra ele tentar alguma coisa. O truque, então, é garantir que você tá enviando o sinal de que você tá disponível, que você tá disposta e que não esteja muito ocupada tentando se divertir só com seus amigos, beleza? Então, um plano bem pensado vai aumentar a confiança de um cara, tá? A sua confiança e vai diminuir também os medos. Vai diminuir os seus medos, vai diminuir os medos do cara e é isso. 5. Deixa rolar e se diverte, mulher. Sedução é uma arte que se desenvolve melhor em uma atitude atrevida e divertida. Então, não fica sentado num canto esperando. Os homens, eles são atraídos por mulheres que sabem se divertir e soltam de vez em quando. Isso. Elas se soltam, elas ficam mais tranquilas, relaxadas. Então, isso faz você parecer misteriosa, imprevisível, divertida. Se você combinar esse recurso com uma atitude sexy e com o poder de ser feminina, todas as moedas lançadas vão estar sendo a seu favor. E aí você pode estar falando assim, hum, e a conversa? Isso é o nosso próximo ponto. E a conversa? Você não pode dizer que a sua habilidade de sedução venceu até você começar a falar. Porque ainda dá pra estragar tudo. Então, depois de chamar a sua atenção do cara que você tá querendo, você precisa deixar uma boa conversa, fechar o negócio pra você. Ele, por exemplo, já viu você, mas ainda não disse nada. E aí? Você pode fazer uma pergunta ou pedir ajuda pra pegar uma bebida ou empurrar uma cadeira pra poder se mexer melhor. Você pode também tentar o velho truque de fingir ter perdido um brinco pra que ele possa te ajudar a encontrar esse brinco. Então, se certifica de que você não tá usando o brinco antes de pedir ajuda, porque senão você vai passar vergonha se ele perceber que é um truque. E vai acabar ficando chateado, a menos que você possa lidar tudo com muito humor. Humor é uma ótima dica nesse momento. Então, depois de começar a falar, invista na sua pequena habilidade de conversação. Não fala muito ou apenas fale porque tava morrendo de vontade de estar na conversa. Se você deseja obter um outro encontro que vá além do bar, deixa uma impressão duradoura de uma mulher espirituosa, confiante e responsável. Mas isso já vai alongar o vídeo demais. Então, em breve eu vou fazer um outro vídeo sobre como seduzir na base da conversa. Beleza? Prometo pra vocês que a gente já tá aqui há mais de 10 minutos. Ah, e boa sorte na sua empreitada. Eu fico por aqui lembrando que, se você quer aprender mais sobre como seduzir um cara, seja no bar, no mar, no hangar, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê, cara, você não pode deixar de conhecer o mato e o meta da atração perfeita que vai te ensinar isso e muito mais. É só clicar no link da descrição do vídeo e deixa eu te pedir também pra deixar um comentário aqui dizendo o que você achou das suas experiências pra seduzir um cara no bar, se você gostou das dicas ou se você não gostou das dicas. e se você já faz parte da Comunidade Dias, tá? Que, aliás, se você não sabe o que é, todo dia eu lanço um vídeo novo aqui e na Comunidade Dias, que nada mais é do que o meu acervo pessoal de todos os mais de 200 vídeos lançados. Então, se você quer ter acesso a todos esses vídeos, é só clicar no link da descrição, botar teu e-mail, confirmar teu e-mail, e aí você vai poder se registrar na Comunidade Dias. Pessoal, beijo grande e até amanhã! Pessoal, beijo grande e até amanhã! E aí Pessoal, beijo grande e até amanhã! E aí